Tudo bom, pessoal? Bom, hoje eu quero falar com vocês, fazer um vídeo um pouco mais curto, rápido, pra gente falar sobre uma situação que tem gerado uma série de comentários aqui, que é essa questão dessa nova lei que entrou em efeito agora, no dia 25 de maio, duas semanas atrás, autorizando aos agentes do consulado ou da imigração a solicitarem pras pessoas o acesso às redes sociais, as fiscalizações em redes sociais dos últimos cinco anos, e também que as pessoas passem os reports de viagens dos últimos 15 anos. Bom, é um pouco complicado isso, né? Eu imprimi aqui alguns artigos, um da AFP, o outro da Neuser e o outro da Reuters. Basicamente, eles falam a mesma coisa, eles dizem que o texto da Reuters fala A DHS anuncia a implementação de um novo e detalhado formulário para a solicitação de vistos. Neste, inclui informações sobre mídias sociais, histórico de viagem dos últimos 15 anos, dentre outras informações que o solicitante deve prestar na hora de solicitação do seu visto. Enfim, eles falam diversas coisas aqui, continuam dizendo As novas perguntas fazem parte de um esforço para tornar ainda mais rígida a verificação de potenciais visitantes dos Estados Unidos. Foram aprovadas em 23 de maio pelo Escritório de Gestão de Orçamento, apesar das críticas de diversas autoridades de educação e grupos acadêmicos nos Estados Unidos. De acordo com os novos procedimentos, autoridades consulares e imigratórias podem requisitar aos solicitantes de quaisquer vistos todos os documentos de passaportes anteriores, 5 anos de dados de redes sociais, endereços de e-mail e os últimos números de telefone utilizados em até 15 anos de quaisquer outras informações. como endereço, histórico de empregos, viagens, lugares onde a pessoa morou, referências pessoais, etc. O questionário, entretanto, não será aplicado a todos. As autoridades consulares ou imigratórias requisitarão as informações quando entenderem ser pertinentes. Enfim, vamos lá. O que eu acho disso? Eu acho que isso eu já venho falando há algum tempo para vocês. Nós temos percebido uma série de mudanças na análise de procedimentos dentro dos Estados Unidos e fora também dos Estados Unidos, nos consulados. Nós temos percebido um critério muito maior para análise de qualquer pedido. Muitos vistos são extremamente questionados, alguns processos são extremamente questionados. Eles querem saber detalhes muito pequenos sobre qualquer tipo de estrutura. Infelizmente, nem todos os agentes consulares ou oficiais têm conhecimento legal. Então, muitas vezes, nem eles mesmos entendem o que eles estão lendo ali, o que dificulta muito, muito, muito o trabalho de todo mundo. Então, mais uma vez, fica a nossa orientação para que as pessoas busquem estar sempre da forma mais estruturada possível, se planejar. Quando você pensar em uma aplicação de um visto, lembra antes que não dá para dar jeitinho. Hoje, quanto menos a gente tiver essa imagem na cabeça, é melhor para o Brasil inteiro, na verdade. Mas, quando você fala em imigração, não dá para dar jeitinho, não dá para dar um ajustezinho. Eu vejo muitas pessoas tentando fazer com que o visto se adapte a ela, dando um jeitinho na interpretação para que o visto se adapte a ela. Isso não funciona, não está dando certo isso. Hoje, eles estão extremamente cautelosos com algumas coisas. Não é, lógico, de forma alguma é para as pessoas pensarem, não, meu Deus, então eu vou entrar em pânico agora, porque não existe mais visto. Não é nada disso, não é isso que eu estou falando, não é isso que eu quero que vocês pensem. Eu trouxe aqui algumas notícias, porque muitas pessoas vieram me perguntar sobre elas. Todas elas estão em redes sociais, na mídia. Eu costumo publicar tudo aquilo que eu acho importante no Facebook da Loyalty. Então, muitas vezes eu falo para as pessoas, é importante seguir o Facebook da Loyalty, porque muitas notícias que eu não trago aqui no canal do YouTube, eu publico lá. Eu simplesmente copio e colo a notícia lá para as pessoas lerem. Então, é importante dar uma lida lá. Essas notícias aqui, inclusive, estão lá. Não acho que seja algo diferente do que a gente já esperava, que ia ter, sim, uma restrição, ia ter um aumento de critérios na análise processual, tanto nos consulados no Brasil, como as pessoas que aplicam nos Estados Unidos. Existe, sim, essa evidência. A gente tem percebido esse evidente aumento, esse evidente aumento no número de critérios e na forma de análise, tá? Então, é importante que as pessoas façam direitinho, tenham uma estrutura bacana, se programem, se estruturem, não tentem dar o jeitinho, porque às vezes acaba saindo mais caro. Então, é importante, sim, as pessoas tomarem um pouco de cautela, certo? Eu vou... Esse vídeo era para falar sobre isso, ele vai ser mais curto mesmo. Eu quero fazer agora, na semana que vem, dois vídeos bem bacanas sobre negócios. Tem um que nós vamos... que eu acho que é bacana a gente colocar, que é um sobre aluguel para estudantes, né? Um projeto de aluguel de imóveis para estudantes. Uma coisa bacana que pode ficar dica aí para vocês, para quem quiser empreender aqui nos Estados Unidos. e um outro que eu vou deixar para surpresa aí para vocês. E junto com eles, lógico, estou ainda devendo, eu não esqueci aquele visto, aquele vídeo sobre oferta de emprego nos Estados Unidos. Lógico, para quem tem documento, tá? Não imaginem que a pessoa vai chegar aqui, vai bater na loja lá, que tem aquelas plaquinhas, e ela vai ser contratada. Não é isso. Eu quero mostrar só que há uma oferta muito grande para as pessoas que têm documento. e isso é importante vocês entenderem, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.